Olá, eu sou o João, eu estou de volta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma ferramenta muito interessante para os desenvolvedores de JavaScript. Para quem não conhece, eu vou falar hoje sobre o Jest. O Jest é uma ferramenta de teste automatizado, ele facilita bastante a nossa vida para escrever testes. Eu não vou entrar muito nos detalhes do por que fazer testes, porque eu acredito que isso já esteja bem disseminado na comunidade hoje. Então, a ideia do vídeo de hoje é que a gente possa fazer um mergulho, bem assim, primeiras experiências, de fato, com essa ferramenta chamada Jest, tá bom? Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer a instalação do Jest, tá certo? Aqui no site, esse é o site aqui do Jest, a gente vai entrar aqui no Getting Started e a primeira coisa que ele te fala é como fazer a instalação. Eu, pessoalmente, gosto bastante de usar o Yarn, mas ele te dá as opções com as duas ferramentas. Uma das coisas legais do Jest, primeiro a comunidade tem muita informação sobre ele, realmente qualquer coisa que você procurar, precisar saber, além da documentação ser bacana, tem gente falando sobre ele, a comunidade realmente consegue ajudar bastante, isso é muito bacana. A segunda coisa é que ele, em termos de configuração, ele é muito simples. Ele realmente requer pouca configuração para você já sair usando. Então, assim que você instala, você já consegue sair usando. Claro que você pode configurar outras coisas, que também é muito legal, deixa mais com a cara do seu projeto, com o seu estilo de desenvolvimento, mas se você quiser, instalou, já dá para sair usando, tá certo? Então, aqui ele te dá algumas coisas e aqui ele vai fazer algumas movimentações para a gente, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vamos, vamos entrar num projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse projeto, na verdade, eu já fiz essa instalação nesse local aqui. Então, se vocês... Opa, eu estou numa pasta errada. Se vocês olharem meu package.json, vocês vão ver que eu já tenho a dependência do Jest aqui, instalada, e eu tenho um scriptzinho para facilitar a minha vida. Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse código aqui. Tem três funções, bastante simples, dê uma olhadinha, se quiser, pause o vídeo, vê o que cada uma delas faz, mas a ideia é bastante simples. Então, a primeira coisa, beleza? Vamos olhar como que eu escrevo um arquivo de teste, tá certo? Primeiro, o passo é escrever o primeiro arquivo de teste, que é bem simplão, só para a gente começar a entender um pouquinho o funcionamento. Então, está aqui, o arquivo 1.spec.js. O Jest vai procurar esses arquivos no seu repositório, que eles sejam do tipo .spec.js ou .test.js, tá bom? Isso porque, bom, é o que eu falei, instalação por default, mas você consegue até especificar uma regex, alguma coisa do gênero, se você quiser fazer algum padrão que seja diferente, tá certo? Depois olha lá na documentação, vai estar tudo certinho. Então, está aqui. A gente está, a primeira coisa, a gente está importando o nosso arquivo lá, aquele arquivo que tem aquelas três funções, e a gente vai fazer um primeiro teste, assim, é quase como se fosse um hello world aqui do mundo do Jest. Primeira coisa, vamos testar, é uma função chamada test, eu passo dois argumentos para ela, uma string que meio que documenta o que eu estou fazendo ali, e uma função anônima que vai ser chamada na hora de executar esse teste, tá? Então, o que eu faço é, eu chamo a função sum para 1 e 1, ou seja, eu espero que ela some 2, e aí, aqui está a ferramenta do Jest, eu estou dizendo que eu espero que esse resultado, esse res, seja 2, beleza? Essa é a minha expectativa. Como é que a gente faz isso? Como eu configurei lá aqueles scripts no pack de JSON, eu vou rodar yarn test 01, se eu passar 01, ele também vai procurar, ele vai interpretar esse 01 como uma rejex, e todos os arquivos que sejam spec, alguma coisa que tenha esse 01 na frente, ele vai conseguir identificar. Então, está lá. Ele vai rodar o arquivo, ele achou o source 01.spec, e ele vai rodar. Maravilha! Então, ele já me dá ali um logzinho bem bacana do que eu estou fazendo. Vamos fazer uma segunda parte aqui, agora a gente vai dar um passo para frente e vai olhar este arquivo de teste aqui. Pode ver, é basicamente a mesma coisa que a gente já tinha feito antes, só que agora eu fiz um novo teste. Eu espero que a soma de 1 mais 1 não seja 3. E aí o Jest dá suporte para a gente. Dentro desse expect, a gente consegue chamar o método .not para negar a expectativa e to be 3. Então, eu espero que não seja 3. Então, são coisinhas que a gente pode colocar que ajudam bastante a dar semântica para o nosso código. Você pode ver que o código em si, o nome das funções, o jeito de chamar essas coisas é bem alto nível, de modo que você consegue bater o olho no código e você entende o que é aquele cenário que está sendo testado, certo? Então, só para garantir que a gente está funcionando esse teste, eu vou rodar lá o yarn test 02, a mesma lógica. Ele vai procurar o 02, qualquer arquivo que bata com esse padrão, ele vai rodar. Então, ele rodou lá o nosso teste antigo, certo? 1 mais 1 igual a 2. E ele testou que 1 mais 1 é diferente de 3, não seja 3. Tudo bem. Por enquanto, nada demais. Vamos olhar o terceiro arquivo. Agora, eu estou testando buscando uma temperatura de uma cidade que eu não conheço. Ou seja, eu só conhecia São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Agora, eu estou testando essa temperatura para Tóquio. O que eu espero que aconteça, né? Bom, eu sei que, como eu sei da implementação lá, né? Ele vai me devolver um objeto que o valor seja nulo, né? E a escala também seja nula. Então, era o nulo naquelas duas entradas. Então, o que a gente faz? Expect temp, certo? Que é a medida que ele me devolve to be exatamente esse cara, né? Qual que é o problema? Eu já até deixei uma anotação aqui, meio spoiler. Qual que é o problema aqui, né? Vamos rodar esse teste aqui com o nosso comandinho. Os dois primeiros testes passam, certo? Mas esse terceiro teste, ele vai falar aqui, ó, ele vai dar um logzinho do que aconteceu de errado. E aqui ele fala, olha, se você espera que seja uma igualdade profunda, né? Em objetos a gente sempre tem isso. Esse problema da profundidade do objeto, né? O que que eu quero dizer aqui no fundo? Se eu estou comparando dois objetos, o JavaScript, se comparação com igual, igual para dois objetos, ele sempre vai procurar ver se a referência para aquele objeto é a mesma. Ou seja, se é o mesmo objeto na memória, né? Não se eles são semanticamente equivalentes. Então, o Jess já está falando, ó, se você está falando o to be, vê se você usou o to be certo ou se você quer um to strict equal. No caso, vamos ver esse arquivo aqui. Vocês vão ver que eu corrigi isso. Eu troquei o to be para to equal. Essa foi a diferença, certo? Ele faz uma comparação profunda, ou seja, você pode pensar que ele faz uma comparação semântica. Ele vai olhar de fato ali os valores que eu estou passando para o meu objeto, né? Então, vamos ver se esse teste 4 funciona. Quando eu rodo ali do mesmo padrãozinho, você pode ver que quando eu rodo para a cidade desconhecida, ele consegue fazer essa comparação, beleza? Então, só para a gente também ficar esperto quando que usa o to be, quando usa o to equal e quando tem... E também saber que tem esse to strict equal, certo? Lá na documentação do Jess vai ter uma série de coisas com relação a isso, tudo bem? Vamos ver uma coisa mais legal aqui. Vamos ver o teste 5. Então, o teste 5 foi um incremento em relação ao arquivo 5, né? Com relação ao arquivo 4, que já estava lá como to equal, certo? E aí aqui eu falo, bom, agora eu quero que... é uma cidade conhecida, né? E eu quero que seja uma temperatura válida. Então, eu passei lá a string São Paulo para pegar a temperatura de São Paulo. O que eu espero? Eu espero que a temp.scale seja Celsius, certo? Ele me deu a temperatura em Celsius. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro porque tem algumas coisas que são legais, não necessariamente são tão óbvias. Você pode passar aqui qualquer valor do JavaScript, qualquer coisa. Por quê? Aqui eu estou, no caso, chamando um atributo dentro de um objeto. Então, eu chamei o atributo .scale aqui desse cara. E aí eu consigo fazer as comparações e as expectativas que eu quiser. Que mais? Eu quis mostrar que além do to be e to equal, tem uma série de outras funções. Por exemplo, para comparação de números aqui, eu tenho esse to be less than 51. Ou seja, como eu falei que eu gero números aleatórios entre menos 50 e 50, eu quero que esse valor, para qualquer número aleatório que ele gere, ele seja menor do que 51. E aqui também, to be greater than... Aqui, inclusive, tem um typo, se não me engano. Vamos ver isso aqui. Corrigindo na hora. Maior do que menos 51, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai rodar yarn test 05, para rodar o nosso quinto arquivo de teste, o nosso quinto passo dos testes. E está lá. Para as cidades conhecidas, a temperatura é válida. Ou seja, tem uma série de funções que são bem práticas para o nosso dia a dia. Beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar o nosso sexto arquivo de teste. E agora, ele vai fazer referência às partes da validação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável chamada person, que tem uma idade, 28 anos, e um name, John. Certo? Então, eu vou passar esse objeto person para a minha função de validação. Ele vai me dizer aqui se é válido. O que é a minha expectativa? Como eu sei que a função vai pegar essa idade e verificar se é maior do que 18, maior ou igual a 18, eu espero que ela me retorne algum valor verdadeiro. O que serve essa função toBeTruthy? Essa função, ela é uma coisa do jest, que qualquer valor que você passe ali no expect, ele vai fazer uma interpretação como booleano. Não é nenhum tipo de conversão ou qualquer coisa do gênero, mas ele vai interpretar como se fosse um booleano. Então, por exemplo, se for um número maior do que zero, ele vai aceitar como true, ele vai ser equivalente a true. Se for um objeto não vazio, uma lista não vazia, por exemplo, ele vai aceitar também como true. Essas coisas que a gente já sabe fazer a comparação ali, que às vezes até soam um pouquinho aqueles estranhamentos do JavaScript. Tá certo? Então, é esse tipo de coisa que serve essa toBeTruthy. Qualquer que seja o valor, faça uma interpretação como um booleano positivo, como um verdadeiro ali. Tá bom? Então, a gente vai fazer um yarn test06 pra rodar o nosso script em cima desse cara. E beleza. Tudo bem? Pra que foi isso? Só pra poder mostrar pra vocês que o jest tem uma série de funções que são bastante úteis. assim como essas to be less than, greater than, to be truthy. Esses caras tem o to be false, to be undefined, to be defined. São coisas pra tratar os vários tipos de JavaScript, tem várias outras coisas. Tem funções específicas pra objetos, funções específicas para listas, pra inteiros, números, enfim. Tudo isso, tudo bem? Isso aqui é só pra dar uma motivação mesmo. Beleza? Então, eu espero que essa pequena introdução, assim, tenha servido pra pegar um pouquinho da ideia de como o jest é uma ferramenta legal, do quanto ele realmente pode facilitar aí o nosso desenvolvimento, principalmente da nossa escrita de testes. Tudo bem? Provavelmente a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado depois, algum outro conteúdo, porque ainda tem um monte de coisa pra falar do jest. Tudo bem? Então, recomendação. Voltem aí no vídeo, peguem os códigos que eu fui disponibilizando, vai assistindo, dá um pause pra você dar uma olhada, ou procura lá no git que eu disponibilizar, e acessem a documentação do jest. Joga lá no Google Jest, JavaScript que vocês vão encontrar, e tem bem mais coisa pra vocês mexerem. Tá bom? Então tá bom. Até mais!